É complexa essa questão, porque a emergência, como o próprio nome diz, ela é um evento inesperado. Então, seguindo a cartilha, a resposta é um clássico e sonoro não. Até porque, qual que seria esse fundo? Apesar de nós termos alguns fundos de papéis que são extremamente conservadores, mas e se esse fundo de papel estiver negociando acima do valor patrimonial e você precisar comprar mais ou vender mais? E se ele estiver abaixo do valor patrimonial e se naquele momento você precisar vendê-lo? Olha como é que você está gerando um problema para você mesmo. Então, é melhor não misturar, não misture lé com cré. Faça o arroz com feijão, faça aquilo que é tradicional. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma necessidade maior de remunerar o caixa. Isso é natural, em todas as circunstâncias. Você quer remunerar o caixa sempre da melhor forma possível. E hoje, a maioria das plataformas das corretoras te dão acesso a CDBs que pagam 100% líquido com liquidez diária. Então, veja, às vezes, de repente, é mais fácil você ter uma corretora que te dá acesso a uma plataforma que te permita fazer investimentos com liquidez diária, dentro de um perfil conservador, que você não vai ter risco nem de crédito e nem risco de liquidez, do que você correr o risco de ter um fundo imobiliário, por mais conservador que seja, para que no momento que você precisar, como o próprio nome diz, é emergência, você acabar tendo um prejuízo desnecessário. Então, é melhor não misturar. Mas, de uma vez, eu repito, a gente tem que saber separar os investidores profissionais daqueles investidores em geral. Os investidores, em geral, têm que procurar seguir a cartilha. Não inventa. Não crie problema para você mesmo. O investidor profissional, às vezes, tem elementos de tomada de decisão e fatores de tomada de decisão que não são tradicionais, não são convencionais. Então, é outra cabeça, é outra sentença. Não misture, porque é a mesma coisa de você querer comparar um taxista com um corredor de Fórmula 1. Os dois são profissionais? São, mas são contextos diferentes. Aí você pega agora o taxista e quer comparar com uma pessoa que, de vez em quando, dá uma volta no bairro para comprar alguma coisa para fazer uma compra. É outra pessoa completamente diferente. Então, está todo mundo dentro de um carro, mas com propostos diferentes, sobre cenários diferentes, sobre nível de estresse diferente, com propostos diferentes. Então, querer fazer de fundo imobiliário reserva de emergência, eu acho que é muita invenção de moda, apesar de saber que é possível, apesar de saber que é factível para determinados tipos de investidores. Mas, se você se considera um investidor comum, um investidor de rotina, não invente.